Ah, é uma honra pra mim saber que quando eu olho pra trás, saber tudo que eu enfrentei, né? Saber que os desafios de ser mãe e me tornar uma atleta profissional e ver que meu sonho hoje está sendo realizado e eu tenho um filho aí maravilhoso, nove aninhos já de idade, e saber que hoje ele entende, né? Tudo isso que eu passei, assim, que continuei correndo atrás dos meus sonhos. Então, é muito gratificante pra eu ver tudo isso e saber que hoje eu sou mãe e também posso estar aí realizando e traçando a minha carreira profissional.